Pra Lumear Pinchindo as madrugadas, madrigais e aquarelas E o hemisfério dos teus olhos, entre luas e abróleos, batizando caravelas A pele do amor tem, o suor das pétalas E a flor que madurou tem, beija a flor pra festejar A pele do amor tem, o suor das pétalas E a flor que madurou tem, beija a flor pra festejar Passarinho voador, passarei ao meu amor No céu azul do seu canto Me empreste um galho de arruda, do seu nenhuma só muda Pra ela não sofrer quebranto Vê se me ensina a voar, pra cedo eu poder chegar A esse bem que eu quero tanto A pele do amor tem, o suor das pétalas E a flor que madurou tem, beija a flor pra festejar A pele do amor tem, o suor das pétalas E a flor que madurou tem, beija a flor pra festejar Pra alumiar seu amor, cantaria um cantador Num jogo feito de estrelas Que o chafariz derramara na solidão das calçadas Enchindo as madrugadas, madrigais e aquarelas E o hemisfério dos teus olhos, entre luas e abróleos Batizando caravelas A pele do amor tem, o suor das pétalas E a flor que madurou tem, beija a flor pra festejar A pele do amor tem, o suor das pétalas E a flor que madurou tem, beija a flor pra festejar Passarei um voador, passarei ao meu amor No céu azul do seu canto Me empreste um galho de arruda Do seu ninho, uma só muda Pra ela não sofrer quebranto Vê se me ensina a voar Pra cedo eu poder chegar A esse bem que eu quero tanto A pele do amor tem, o suor das pétalas E a flor que madurou tem, beija a flor pra festejar A pele do amor tem, o suor das pétalas E a flor que madurou tem, beija a flor pra festejar A pele do amor tem, beija a flor pra festejar A pele do amor tem, beija a flor pra festejar A pele do amor tem, a flor e a flor